Tentativas vãs de descrever O que me calou Me roubou palavras e chão e ar Me roubou de mim E a dor some no vazio Que o seu beijo preencheu A flor some nos espinhos É assim o mundo que você me deu Não há sensação melhor Não há simples estar Perdida e salva Tentativas vãs de libertar O sentido maior Que as palavras prenderam Sensação melhor não há Sinto estar Perdida e salva Em lugar de mil palavras Deixe o instinto se exercer Deixe o íntimo silêncio percorrer Apesar de ser tão claro Eu não consigo entender E apesar de ser tão imenso Cabe em mim O mundo que você me deu Não há Não há sensação melhor Não há sensação melhor Não há sensação melhor Não há sensação melhor